Bom dia, gente! Estamos começando, iniciando aí uma nova semana no nosso Diário da Dieta. E semana passada eu comecei com vocês, se alguém queria que eu fizesse algum desafio, né, aqui com vocês. E muitos de vocês fizeram pra fazer um desafio. Confesso pra vocês que eu não sou uma pessoa muito boa pra fazer desafio por conta da minha ansiedade, gente. Às vezes eu me comprometo a fazer alguma coisa assim e a minha ansiedade já sobe num pico lá em cima, sabe? Então eu vou fazer um desafio mais calmo, mais tranquilo, pra gente, pra mim, não ficar tão ansiosa e dar tudo errado, tá? Hoje é terça-feira. Ontem, segunda-feira, foi um dia péssimo pra mim. Eu tava passando muito mal, gente. Eu fiquei o dia todo de cama mesmo, de manhã até a noite. Graças a Deus, hoje eu levantei um pouco melhor. Eu espero que fique bem, em nome de Jesus. Não estou bem, gente. Me atacou no estômago. Tava tipo que meio uma virose, sabe? Mas eu não sei se foi virose. Ou se foi algo que eu comi no final de semana. Não sei. Mas eu tava bem mal mesmo. Então ontem, a minha alimentação praticamente foi bastante água. E fiz uma alimentação bem leve, sabe? Então hoje é terça-feira. Então hoje que a gente vai começar o desafio. E basicamente, a gente vai fazer um desafio detox, tá? O desafio detox é uma dieta limpa. Como assim, Fran, uma dieta limpa? A gente vai comer o mais saudável possível, o mais natural possível. Então, industrializado, a gente não vai comer. Tudo que vem em saquinhos, a gente vai evitar comer, tá bom? Então, por exemplo, nós vamos evitar comer o arroz. Nós vamos evitar comer qualquer tipo de farinha. Então, por exemplo, farinha de trigo ou farinha integral. Tudo que vem em saquinhos, nós vamos evitar comer, tá bom? A única coisa que vai ser permitido de nós comermos que vem em saquinhos é a aveia. Porque a aveia, ela tem que ser consumida. Porque ela tira o índice glicêmico da fruta. Ela dá uma saciedade muito legal. Ela ajuda aí no banheiro. Então, ela tem vários benefícios. Então, a aveia nós vamos continuar consumindo. A gente pode consumir ela na aveioca. Ou pode consumir ela fazendo um mingau, né? O leite também pode. Porque o leite, ele tá na proteína, tá gente? Então, ele é natural, tá bom? Então, a gente vai fazer uma alimentação mais natureba, tá? Uma alimentação mais limpa. O mais limpa possível que você conseguir na sua casa, tá bom? Eu vou me pesar com vocês hoje. Eu acabei de levantar e peguei meu limão. Mas antes de tomar o limão, eu vou me pesar com vocês. Pra gente ver como que tá o peso atual. Só que, como eu disse pra vocês, eu não vou me ligar muito na balança, tá bom? Então, a gente vai fazer também uma foto das medidas do antes e depois. Pra gente ver como é que vai ser. E aí, no sábado, eu vou me pesar de novo. Vou mostrar as medidas de novo pra vocês. E aí, a gente vai fazer uma comparação, tá bom? Então, vamos lá. À noite, não pode carboidrato, tá bom? Mesmo que seja um carboidrato natural, a gente não vai poder comer. Então, nada de batata doce, nada de batata inglesa, nada de barô, nada de mandioquinha à noite, tá bom? No almoço, a gente pode comer, tá legal? Então, é isso. O desafio, basicamente, vai ser isso. Vai ser uma alimentação limpa. Uma semana detox. Se alimentar o mais natural possível com aquilo que vem da terra que o Papai do Céu fez pra gente, tá bom? Então, é isso. Vamos lá pesar comigo pra gente ver como que tá esse peso. Bora! Bom, gente, balança aqui, vamos nos pesar. Tô de roupa mesmo, pijaminha, ó. Esse pijaminha aqui, ó, um pijaminha de calor, com essa calça aqui, tá? Que é de pijama. Então, vamos lá, vamos ver como é que tá. Dando reflexo, né? Mas eu acho que dá pra vocês verem, ó. 61 e 200, tá? Que tá o peso atual, viu? Agora, o que acontece? Eu não tenho fita métrica, sabe? Aquelas fitas da gente medir. Mas, eu vou fazer um teste e medir com esse negocinho que a gente tem de medir obra, sabe? Eu vou me enrolar nisso daqui e vou medir. Marido com roupa no chão. Eita, nós! E vou medir a minha cintura aqui, né? A cintura aqui. E vou medir o quadril também, ó. O quadril todo aqui embaixo, aqui, pra gente ver quanto que tá a medida. E aí, no sábado, eu tiro novamente e a gente vê a diferença, tá? Então, vamos lá. Vou me medir aqui com vocês agora. Coloquei vocês aí, tô aqui, ó. Aí, deixa eu fazer uma gambiarra aqui pra conseguir medir aqui embaixo, ó. Vou medir o quadril primeiro, tá? Ó. Dá pra medir direitinho, gente, porque ela fica bem justinha aqui. Tô com a roupa, tô tentando de sem a roupa aqui, né? Vou baixar aqui que vocês vão ver nudes, né? Eu vou medir aqui, gente, confia em mim. Eu vou medir aqui a cintura, porque tem que fazer sem a roupa, porque a roupa acaba dando volume. Então, eu vou medir a cintura aqui, ó. E vou medir o quadril, tá? Pra gente ver quanto que tá. Aí, eu já volto aqui e falo com vocês. Pera aí. Bom, me medi. De quadril, nós estamos com 85, tá bom? E de cintura, 70. Vou mostrar como que eu fiz a medição, ó. Então, eu medi. O quadril, gente, é aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Onde a gente tem a anquinha aqui, ó. Viu? Onde fica o famoso colote, né? Então, eu medi essa área aqui, deu 85 de quadril. E de cintura, que é aqui em cima, né? Que é onde, ó. É aqui, ó. Minha cintura tá bem fina. Isso aqui foi com exercício físico, gente, ó. Tá bem, bem, bem fininha, tá vendo? De cintura tem 70, tá? E aí, a gente vai ver no final da semana se vai dar alguma diferença. Ou não, porque também pode acontecer da gente, não sei, no eliminar, no perder, no... Mas eu acredito que vamos perder, sim, tá bom? Então, é isso, tá? Vamos fazer esse desafio de uma alimentação limpa. Não vai ser nada de restrição. A restrição é a gente tem que comer o mais limpo possível. Mas tudo que vem da terra, então, frutos, legumes, verdura, hortaliça, sementes, tudo que vem aí da terra, você pode consumir aí, tá? Na quantidade certa pro seu corpo. Então, por exemplo, castanha, se você quiser consumir. Eu não tenho o costume de consumir, mas você pode, então, castanha, nozes. Se você gostar disso, você pode implementar o seu café da manhã. Ovos, né? No café da manhã. Então, é isso, tá bom, gente? Vamos tentar fazer uma alimentação simples, o mais simples e o mais natural possível, tá? Então, agora, eu vou tomar minha água com limão, que me ajuda muito no meu dia. Gente, de verdade, ontem eu tava passando muito, muito mal de estômago. Aí, eu levantei de manhã, não tomei minha água com limão, porque eu tava enjoada, com vontade de vomitar e tal. Fui direto pro café. Gente, fiquei com uma dor no estômago, querendo vomitar o tempo todo. Aí, eu fui, falei, sabe, eu vou tomar a água com limão agora. Tomei por volta de umas nove e pouquinha. Já tinha tomado café sete horas da manhã e não tinha melhorado. Tomei o limão. Gente, assim que eu tomei o limão, o estômago embrulhado foi embora. De verdade. Eu fiquei só com aquela sensação ruim, né? Que também, se eu tava também em diarreia, né? Ontem, meu amigo lá, ó. Meu Deus, não me largou. Então, foi muito bom tomar o limão pro estômago. Gente, me ajuda demais. Eu não fico sem. Então, eu vou tomar aqui. E pra quem tem dúvida, eu tomo aguinha morna, tá? Eu não tomo ela gelada, nem em temperatura ambiente. Eu coloco ela morninha. Pesquisem aí no Google, que aí vocês vão ver por que que eu tomo água morna, tá? É porque, assim, quando você toma o limão com água gelada ou no temperatura ambiente, o seu corpo demora a processar porque ainda tá em outra temperatura. Então, até chegar na temperatura que o seu corpo tá por dentro, ele demora a processar o limão. E como eu tomo morno, já vai direto assim, já é mais fácil dele ir pro corpo, tá? Eu tô falando com as minhas palavras, mas tem todo um aparato de coisas aí, tá? Então, é só você procurar no Google aí que vai ter direitinho. Vou aqui pegar água, fazer o limão. E começar mais uma semana aqui juntas, né? Então, deixa eu esquentar aqui a água. E é isso, gente. Vamos começar mais uma semana felizes, alegres e buscando aquilo que a gente quer. Com uma alimentação detox. Nada de restrição. Mesmo no desafio, não vou me restringir. Vamos comer direitinho pra não sentir fome, porque senão a ansiedade bate. E aí, tudo vai beleléu, né? Então é isso, vou preparar meu café e já já eu volto aqui, mas bom dia, terça-feira e bem-vinda nova semana. Tomei minha água com limão e voltei aqui porque eu me lembrei de uma coisa. Muitas de vocês estão me perguntando sobre o jejum intermitente, se a água com limão quebra o jejum. Como eu não fiz jejum intermitente, gente, eu não estudei a fundo e eu não sei falar sobre. Mas eu sei que muitas de vocês aqui fazem jejum intermitente. Então você que faz jejum intermitente, deixe aqui nos comentários se a água com limão em jejum quebra. Eu sei que o café sem açúcar não quebra, chá sem açúcar não quebra, né? O jejum intermitente. Então algumas bebidas são liberadas. Mas eu não sei se porque o limão é uma fruta se quebra o jejum. Eu não sei. Então se você faz jejum intermitente, deixe aqui nos comentários porque aí você vai estar ajudando outras pessoas que têm dúvidas também, tá bom? Assim como eu também tenho um pouquinho de dúvida quanto a isso. Então deixe aqui nos comentários que eu tenho certeza que vocês vão saber. Porque, gente, vocês são melhores que o Google tem hora. Meu Deus do céu. Então vocês deixem aqui escrito que aí vai ajudar outras pessoas que querem fazer o jejum intermitente. E tem essa dúvida, tá? E eu até hoje não me animei a fazer o jejum intermitente, gente, por conta que... Número 1, eu tenho hipoglicemia. Então eu tenho meio receio de ficar passando mal. E número 2, eu amo meu café da manhã. Eu acho que, igual por exemplo, eu vou fazer a semana do desafio. Mas é só uma semana, né? Porque vocês sabem que eu sou apaixonada com bolinho, com meu arrozinho branco. Então é só um desafio pra gente dar um gás na dieta e o nosso corpo acordar. Que ele tem que continuar na perda do peso e não na manter, né? Naquela linha que ele tá. Porque eu tô mantendo 60, gente, ó. Já tem um tempão. Esse 60, 61, 60, 61. Não sai disso. Tô com 61 porque a gente veio no final de semana. Mas logo abaixa pra 60. Então é assim. Eu fico nesse peso sempre. Então a gente quer dar uma impulsionada no organismo. E mostrar pra ele que ele tem que continuar perdendo peso. E aí você tem que fazer esse embalo aí, sabe? Você pode fazer um desafio low carb ou um desafio de jejum intermitente. Ou um desafio, vou fazer a dieta limpa. Mas no jejum intermitente eu não criei coragem ainda por esses motivos, sabe? Quem sabe um dia. Mas não sei se eu vou adaptar isso pra minha vida. Talvez eu possa fazer por uma semana pra ver como que é. Mas pra minha vida toda não dá certo. Aí a reeducação alimentar mesmo foi a dieta que eu escolhi pra mim, tá bom? Mas deixem aí nos comentários que vai ajudar todo mundo. Beleza? Bom, gente, o café da manhã vai ser dois ovos mexidos. E o cafezinho preto sem açúcar, tá? Pra gente começar a nossa terça-feira. Pronto, gente. É o almoço de hoje. Do nosso primeiro almoço do desafio. E como eu disse, não tem nada que venha em saquinho aqui, ó. Tudo produzido aqui da terra mesmo. Que o Café do Céu fez. Então temos aqui... Ai, gente, eu me esqueci. A beterraba eu coloquei maionese. Ah, Jesus. Mas, gente, olha só. Eu coloquei uma colher de maionese pra três batatas, três beterrabas. Eu não deveria ter colocado, tá? Não deveria. Eu esqueci completamente. É porque eu sempre faço essa salada no dia a dia. Aí eu acabei me esquecendo e fiz. Mas aqui não tem sacolados, né? Eu só devia ter colocado a maionese. Então eu fiz salada de alface, tomate, aqui tem beterraba cozidinha, batata doce e de carboidrato, né? Então aqui temos as saladas, o carboidrato e a proteína. Dois ovos cozidos, tá bom? Esse vai ser o nosso almoço de hoje. Bem colorido. E dentro do desafio, tirando a maionese que a cabeçuda aqui esqueceu. Bom, gente, pedi o Pai pra passar na feirinha pra mim e trazer no mercado, né? E trazer algumas frutas. Aí eu pedi ele pra trazer mamão, melancia e banana. Só que ele disse que a melancia não estava boa hoje, sabe? Tava tipo pra madura, pra apodrecer. Então eu falei com ele pra nem trazer porque a melancia perde muito rápido, né? Então ele comprou banana, banana prata. Uma aqui, duas penquinhas, ó. É um mamão, tem muito tempo que eu não como mamão. E aí esses dias me deu vontade de comer, ainda mais essa semana que a gente vai fazer o desafio. Aí pela manhã é bom, né? Comer um mamãozinho e um ovo mexido. Olha, eu comprei esse mamão bem grande aqui. E chuchu, gente, ó. Como legume, tá? Só isso. Eu não mandei comprar mais coisas, não. Porque a minha geladeira ainda tem bastante coisa, senão acaba perdendo, né? Então só fruta mesmo que eu tava sem. Aí eu mandei ele comprar. Eu costumo comprar, tipo, três frutas por semana pra não perder. Três qualidades de fruta, porque aí não perde. Então tem a banana, tem o mamão e teria melancia. Mas como a melancia não estava boa e eu não fui com meu pai, se eu estivesse lá eu falava não, pai, então traz uma maçã, alguma coisa. Ele não me ligou, então ele acabou não trazendo nada. Mas tá bom, tá bom. Vai dar pra ir pra semana. Agora, eu tava aqui arrumando o lanche pra Maria Clara. Tô fazendo nesse calzinho dela aqui. Eu vou preparar a minha veioca, gente. Aí eu vou sair de novo. Olha só, minha veioca ficou aqui descansando durante os dez minutos. E eu disse pra vocês que a aveia tava liberada nesse desafio, né? Porque ela é muito bom aí pra ajudar na saciedade e no índice glicêmico e tal. E normalmente eu faço com a banana, que é o que eu amo comer. E aí, gente, aqui vem um impasse. Eu gosto de colocar pasta de amendoim. Mas pasta de amendoim, Fran, não é natural. Ela vem no pacotinho. Mas, gente, vocês vão me desculpar. Mas, ó, minha veioca sem pasta de amendoim não é a veioca, entendeu? Eu até como com canela, sabe? Mas não é a mesma coisa, entendeu? Então, a gente vai ter que ter mais uma exceção, tá? Vai ter que ter a pasta de amendoim. Só, gente, que a pasta de amendoim, ela é natural por quê? Olha só, ela só tem um ingrediente, que é amendoim torrado. É só isso que ela tem, entendeu? E aí, gente, ela não tem açúcar, né? Ela é zero adição de açúcar. Então, não estamos consumindo açúcar aqui, ó. Ela é 100% natural, gente. É só o amendoim torrado e moidinho aqui, entendeu? Ó, ó, ó. Então, vamos ter uma exceção aí que vai ser a pasta de amendoim, tá bom? Vai ser assim, gente. Meu desafio é desse jeito e eu vou colocar a pasta de amendoim e pronto. Não tem problema, não é carboidrato, não é uma fonte de açúcar, não é uma coisa que não seja boa pra saúde. Fora que vai dar muita energia pra fazer atividade física. Hoje, eu não sei se eu vou fazer atividade física, porque hoje eu faxinei a minha casa. Hoje foi terça, mas foi dia de faxina, porque como ontem eu fiquei mal, né? Bem doente, ontem eu não consegui fazer faxina. Então, eu fiz a faxina hoje. Então, eu não sei se à noite eu vou ter disposição pra fazer atividade física, porque a faxina cansou bastante, gente. Porque final de semana teve obra aqui em casa. E tá tudo aí gravado pra vocês. Então, agora eu vou preparar o meu café da tarde, que eu já tô morrendo de fome, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos sair um pouquinho da caixinha aí do desafio, que é a pasta de amendoim, mas com uma coisa que seja boa, né? Uma coisa... Vocês entenderam? Pronto, gente. O amor da minha vida tá pronto. A veioca, gente. Não tem como eu não comer minha pasta de amendoim. Sério. Sério mesmo, sério. Quem aí não gosta, vai ficar fácil fazer o desafio aí, porque aí coloca só a banana e a canela e fechou, sabe? Mas, gente, não tem como. Coisa boa. Mas o principal que a gente tem que evitar nesse desafio, gente, é farinha de trigo, né? Que aí, no caso, fazeria o bolo, tanto a farinha integral quanto a farinha de trigo, porque ambas têm as calorias. O que muda é a fibra da integral, tá? Evitar também o arroz, né? Que a gente vai evitar. Macarrão. Essas coisas, tá bom? Mas a pasta de amendoim é super natural, não tem açúcar. Então, tá legal. Vou fechar aqui a minha veioca, meu cafezinho preto, e vai ser o lanchinho da tarde. Bom, gente, aí vamos treinar? Vou treinar segunda-feira, quer dizer, terça-feira. Fiz faxina, mas eu vou treinar, tá? Coloquei aqui já a minha roupa de treino, e aí eu tava olhando, gente, como que a minha calça tá caindo. Vai ser um pulo e uma levantada, outro pulo e outra levantada. Porque tá que cai. A gente tá dando até papinha aqui em cima, ó, da calça aqui, ó. Mas vamos lá. Vou baixar a blusa aqui. Partiu treinar. Que tal? Bem-vindos a uma nova rutina deportiva. Hoje temos um cardio de duração 30 minutos, onde vamos a trabalhar de novo todos os dias. Tchau. 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 Prontinho, gente. Finalizados os nossos 30 minutos de hoje. Olha, enfrentei a minha... O meu cansaço mesmo, porque como eu limpei a casa hoje, já estava cansada, hein? Agora eu vou tomar uma água, vou tomar um banho, porque eu estou... Derretendo. Gente, eu molhei até a nuca aqui atrás, ó. Mas valeu muito a pena. Vocês viram o treino que eu coloquei hoje, né? Mas, gente, eu coloco o treino aleatório, tá? Eu não tenho sequência de treino, não. Eu coloco aleatório e vai, tá bom? Então, hoje eu fiz para o corpo todo. Tem vezes que eu faço para focar nos braços, tem vezes que eu faço para focar nas pernas. Cada dia eu foco em algo, né? E hoje foi para o corpo todo. Então, ela trabalhou um pouquinho as pernas, um pouquinho os glúteos, a cintura e os braços, tá bom? Vou tomar minha água e partir o banho. Mas o de hoje conseguimos. Está pago. Aliado aí com o nosso desafio. Também tem que praticar atividade física. Nem que seja uma caminhada, alguma coisa assim, tá bom? Vamos juntas. Bom, gente, agora o da janta. Estou morrendo de fome. Tem salada de alface com tomate, salada de beterraba e aqui tem dois bifes grelhadinhos, tá? Então, essa vai ser a nossa janta de hoje. Bom dia, gente. Começando nossa quarta-feira. Hoje o tempinho está um pouquinho nublado. Tem um solzinho aqui, bem na minha carinha, como eu gosto, mas está bom. Pelo menos está frio. Está meio assim, tá vendo? Tchau, tchau, tchau.